Depois de ter dois treinos secretos do Santa e contra o Náutico, você desistiu dessa estratégia, agora volta a utilizar essa estratégia. O que você decidiu agora retornar aos treinos secretos? É, nós vamos observar o adversário que joga no meio de semana e vamos tentar estudar a proposta, a estratégia e com isso a gente vai encontrar uma formação, né? E essa formação vai ser feita e vai ser trabalhada para ser analisada, para a gente poder fazer uma experiência. Então, por isso que é um jogo importante, porque nós precisamos buscar a primeira colocação e jogar pela vantagem. Por isso que se trata de um jogo decisivo para nós, mais do que foi contra o Náutico. Você tem quatro jogadores segurados, poupa alguém, não poupa ninguém? Não, nós vamos analisar, eu vou conversar com os jogadores, né? E vou analisar também com relação ao primeiro jogo que nós vamos fazer na semifinal. Hoje a gente tem uma condição que talvez seja a coisa mais importante, é ter a reposição. Talvez se alguns jogadores ficam fora, nós temos jogador à altura para cobrir e para suprir a necessidade, principalmente no primeiro jogo. Então nós vamos fazer uma formação, vamos treinar esses dois dias, analisar para depois definir momentos antes da partida. Zé, você já disse que todo mundo conhece todo mundo, já na reta de chegada, já na entrada do quadrangular. O que é que vai ter de surpresa? É, eu acho que para o esporte, jogar com a formação que vai iniciar hoje, não é novidade. Por isso que nós vamos treinar ela para ver se tem possibilidade de começar. Zé, é handicap para você, não ter jogado no meio de semana, vai pegar o adversário com jogos no meio de semana, com deslocamentos e tudo, como foi no domingo passado? Eu acho que primeiro o adversário vai ter ritmo, né? Segundo que nós vamos ter mais tempo para trabalhar, para treinar. E acho que isso tem sido importante e o rendimento da equipe tem crescido quando nós temos uma semana de treinamento. Ritmo de jogo, todos eles já estão com ritmo de jogo. Agora, é lógico que a gente precisa trabalhar, porque tem várias jogadas que precisam ser reiniciadas, repetidas, bola parada, trabalhos com posto de bola, trabalho de marcação. Tudo isso a gente faz nessa semana, que vai ser importante para nós, não só para o jogo quanto para o esporte, mas na sequência da competição também. Mais uma vez aí vai ter a marcação de Everton Senna em cima de Marcelinho para ele? Nós vamos discutir. Logicamente, nós vamos ver o comportamento do esporte no meio de semana para depois definir. Mas lógico que a marcação não vai ser só, independente do jogo, pode ser que seja feita pelo Membro, pode ser que seja feita pelo Everton. Então, tudo isso a gente vai analisar, vai treinar na semana, ou talvez até pode acontecer de não ter a marcação, que nós precisamos buscar o resultado dentro da ilha. Zé, quando você lembra de decisão entre esporte e santo, o que vem na sua cabeça? Olha, é a invalidade. Eu acho que é um momento clássico, aproveitar o momento que o clube está vivendo e buscar de uma vez por todas a vantagem, a liderança da competição. Porque ela vai nos dar a condição de jogar por dois resultados iguais, nas duas fases que vem o seguinte. Então, o mesmo que está pensando no esporte, o Santa Cruz também está pensando em ganhar o jogo. Dois treinos importantes fechados, novidades no time. Não vai divulgar, mas você garanta que tem novidades na formação da equipe? Pode acontecer. É o que a gente vai... Eu vou fazer experiência, vou treinar. Na formação, eu tenho três formações na minha cabeça e acho que uma delas é daquilo que eu estou pensando, vai encaixar dentro do sistema e dentro da estratégia que o adversário vem, vai voltar a jogar. Então, por isso que vai ser importante. Nós vamos ser uma equipe totalmente diferente. Fomos numa ruda, onde nós perdemos, onde a gente ficou um pouco vulnerável. Então, nós vamos jogar, apesar da falta do Denis Marco, mas nós não vamos perder também essa força, a criatividade e a chegada no ataque. É coisa que nós vamos utilizar e já utilizamos isso dentro da ilha e obtemos êxito lá. A entrada de Caça-Rato faz parte dos seus planos? Caça-Rato no lugar de Denis? Todos eles estão sendo trabalhados para preparar. Pode ser que seja o Flávio, pode ser que seja o Branquinho, pode ser que seja o Bala adiantado. Então, tudo isso nós vamos só definir momentos antes da partida. No jogo do primeiro turno, que o Santa Cruz acabou sendo derrotado pelo esporte, você acabou fazendo algumas mudanças também inesperadas para o partado de torcida. Você acha que, de alguma forma, isso não pode deixar o torcedor um pouco apreensífico? Não. A tendência natural daqui para frente, nós vamos ter que, às vezes, pode acontecer de poupar. Talvez dos quatro, poupa dois com relação ao provento de cartão. Mas nós vamos entrar com força total. Nós não vamos, independente só com a saída do cartão do Denis, mas as demais posições não têm apreensão. O torcedor sabe que jogando fora de casa a gente tem uma conduta, uma forma de jogar. Dentro de casa a gente tem outra. Então, é lógico que a gente vai avaliar depois que a gente vai observar o esporte. A hora que observar, a gente vai montar nesses dois dias a estratégia de jogo para tentar surpreender dentro da ilha. Você vai falar de seu futebol, o mais experiente do esporte que você tem no Paneguá. Algum tipo de vantagem para o centro da polícia? Não, não. O futebol começa uma outra competição. Quem souber administrar e souber montar a equipe, não tem exibição, não tem técnica. É o momento. Talvez o Náutico, que está vivendo um momento difícil, pode se transformar e ser a grande surpresa. Então, tudo pode acontecer. Os quatro têm chance de chegar. E acho que aquele que tiver um esquema mais forte, uma pegada mais forte, uma marcação mais forte, é que vai sobressair. Mas perdi essa conta, não é? Conta. É fundamental, mas depende do momento que você souber administrar o comportamento. E administrar nesse momento agora é onde o treinador mais trabalha, né? Porque você vem de sete, oito vitórias e vai entrar numa reta decisiva. Então, a gente precisa estar sempre atento, aceso, esperto, para não deixar o grupo tomar um caminho diferente. Ô Zé, no jogo contra a América, a gente forçou o terceiro cartão amarelo. E Geilson não. Você pediu a ele para ele não forçar, ou ele se esqueceu, ou você não teve essa preocupação? Não, nós tínhamos combinado que alguns iam tomar o cartão. Outros nós vamos aguardar, esperar e poupar para o jogo. E depois a gente vai definir. O mais importante é que a estratégia está sendo montada para buscar uma vitória e buscar a primeira colocação. E a outra estratégia é para pegar o adversário. Nós estamos analisando o adversário que é o Náutico e o adversário que é o Salgueiro. Por isso que hoje a gente tem essa tranquilidade de, às vezes, ficar sem dois volantes, mas tem dois do mesmo nível para jogar. Então, eu acho que hoje nós temos um banco que tem feito a diferença. Zé, treinar no ADM Cunha é um estádio menor do que a Ilha do Retiro. Isso é bom ou ruim para o Santa Cruz? Eu acho que agora é bom que você coloque o time mais compacto, mais próximo. E esse trabalho que eu vou utilizar nos três dias aqui vai ser importante. E acho que a gente está precisando disso. É agrupar, é ficar próximo, é marcar mais, é ficar mais com a bola. E acho que todo o trabalho que a gente faz no campo reduzido ajuda quando se leva para um campo maior. Então, acho que não tem problema. E tudo que a gente faz aqui, a gente já avisando já o trabalho contra o esporte dentro da Ilha. Ô, Zé, e quanto é satisfatório para você esse clima de decisão? Olha, eu acho que é o seguinte, falou em clássico, meu amigo, é coisa muda de figura, é diferente, né? E a gente espera que seja um clássico bastante disputado, porque todos os dois têm chance, têm condições de ser o primeiro colocado. Nós vamos trabalhar em forma de buscar a primeira colocação. Não estamos preocupados com quem a gente vai pegar, mas que a vantagem é uma coisa fundamental. O esporte está trabalhando e nós também estamos trabalhando para buscar essa vantagem. Obrigado.